E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cenoge, estamos aqui no 3DM para mais um vídeo sobre Dungeons. Nos vídeos anteriores, nós contamos com a presença da Erika, nossa consultora bióloga, que nos trouxe informações bem relevantes sobre o correlato da Dungeon no mundo real, utilizando como exemplo as cavernas. Lá nós vimos informações, algumas curiosidades a respeito da estrutura, da caverna, do que compõe a caverna, a gente viu também um pouco sobre os animais que estão presentes, a fauna, a flora do local. Agora vamos trazer esses conhecimentos para o universo da fantasia, para as nossas histórias, e vamos ver como é que a gente pode usar isso em Dungeons & Dragons. Eu vou estar usando como material de referência o material da quinta edição, e aí o Vinícius vai botar em algum lugar onde é que você pode conseguir os livros. Eu vou estar utilizando o Guia do Jogador, o Guia dos Mestres, o Guia do Volo, sobre monstros, e o próprio Livro dos Monstros. Quando nós conversamos com a Érica, ela explicou para a gente que a caverna tem três locais que são relativamente distintos. Os locais onde há incidência de luz, os locais onde o ambiente é uma penumbra, e os locais onde não entra a luz do sol. Então, a gente vai tentar organizar as criaturas, os monstros que nós temos disponíveis em D&D, e a gente está pensando em uma história inicial, e vamos ver que tipo de criaturas nós podemos encaixar em cada local, dentro da Dungeon, e como nós podemos tornar isso interessante. Então, a primeira criatura que eu queria trazer para vocês é o morcego. Você não vai utilizar um morcego contra o seu grupo, tá? Você vai usar um grupo de morcegos. Um morcego, ele pode se abrigar nessa parte inicial da caverna, como também pode se abrigar nas partes mais profundas, dependendo do tamanho da Dungeon que você esteja pensando. Lembrando que você não vai encontrar apenas um morcego perdido, eles vivem em grandes comunidades. Você tem o morcego como uma besta miúda, imparcial, né? A classe de armadura dela não é uma coisa assim, muito escandalosa. É 12, né? Ele vai ter aproximadamente um D4, de pontos de vida. Ele vai ter como habilidades localização, audição aguçada, e as ações dele são basicamente mordidas. Presumindo que seja um morcego carnívoro, tá? Então, a primeira criatura que nós temos é essa. Então, pessoal, a segunda criatura que eu trago como sugestão pra vocês, pra estar presente na sua Dungeon, é a Aranha Gigante. A Aranha Gigante, ela é considerada uma besta grande, também imparcial. Ela tem classe de armadura 14, é um pouquinho melhor que o morcego, só que ela já tem 4 D10, mais 4 de pontos de vida. Então, já é uma criatura que vai ser mais difícil pros seus jogadores. Ela tem como habilidades, né? Escalada aracnídea e sentido na teia. Então, a Aranha, ela já é um animal que vai estar um pouco mais profundo dentro da caverna. Então, já dá pra você espalhar teias. Quando você for compor a sua descrição de cena, você já dá indícios de animais pequenos mortos, ou pequenas criaturas que possam invadir a caverna e se deparar com essa aranha. Você pode espalhar alguns casulos, ovos, pequenas aranhas. Lembrando que o sentido na teia vai fazer com que a aranha perceba, desde longe, a aproximação dos personagens, proporcionando uma emboscada, um susto, né? Pra aqueles jogadores. Deixar algumas aranhas mortas pelo caminho, um macho pequeno, já que a aranha, depois de copular, ela mata o macho, pode servir como estratégia pra enganar os personagens, os jogadores, fazendo-os acreditar que alguém que andou por ali antes, matou aquela criatura. E aí você prega uma peça neles. Então, vamos pra próxima criatura. Então, pessoal, trazendo mais uma criatura pra vocês, eu trago agora o urso negro. O urso negro é também uma besta média, ela também é imparcial. Ela vai ter uma classe de armadura 11, ela vai ter apenas, em média, 19 pontos de vida, são 3,3D8 mais 6 dados de ponto de vida, o valor sugerido é 19 pontos de vida, ele vai ter como habilidades faraguçado, e as ações são ataques múltiplos, mordida e gás. Por que o urso? Porque o urso é uma criatura que passa uma boa parte do ano dentro de cavernas. O urso, quando hiberna, ele procura esse espaço das cavernas, e lá ele fica por um bom período do ano. Então, tudo depende do ambiente externo, que foi descrito na sua história. Se esse ambiente externo é um ambiente de montanhas, de florestas, então, muito provavelmente, o urso seria um animal adequado pra estar ali. Então, o urso negro, ele é um urso um pouquinho menos overpower do que o urso marrom, e é uma boa sugestão de animal pra você ter ele lá dentro da caverna, pra um grupo iniciante, pra personagens de nível mais baixo. Então, pensando na dungeon como uma aventura pra níveis iniciais, o urso negro tá de bom tamanho como desafio. Esses são os animais que vão morar na caverna, podendo sair com o urso, com o morcego, que eu mencionei, eles vão sair da caverna, vão se alimentar lá fora, e vão voltar pra caverna, porque é o ambiente de moradia deles. E a aranha, que eu sugeri, é um animal que vai passar a vida toda lá dentro da caverna. Vai se alimentar das criaturas que forem passando por ali. Então, essa é a primeira parte das criaturas que eu trago como sugestão pra estarem presentes na dungeon. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre as criaturas que vão otimizar a dungeon de alguma forma. Então, até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, recomendo o vídeo pros amigos, e sigam a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, alguns dos nossos vídeos estão também no Twitch. E, muito obrigado, até a próxima! E aí